Hoje eu me curei de todo esse sofrimento Amar quem não me ama não dá pro duro não Chega de sofrer por quem não está nem aí pra mim Só dá dor de cabeça e maltrato o coração Olha, cansei de chorar, cansei de sofrer Cansei de mendigar por esse falso amor Cansei de chorar, parei de ligar E vou me contentar que agora acabou Cansei de chorar, cansei de sofrer Cansei de mendigar por esse falso amor Cansei de chorar, parei de ligar E vou me contentar que agora acabou Cansei de mendigar por esse falso amor E vou me contentar que agora acabou Cansei de mendigar por esse falso amor E vou me contentar que agora acabou Hoje me curei de todo esse sofrimento Amar quem não me ama não tem futuro não Chega de sofrer por quem não está nem aí pra mim Só dá dor de cabeça e maltrato do coração Olha, cansei de chorar, cansei de sofrer Cansei de mendigar por esse falso amor Cansei de chorar, parei de ligar E vou me contentar que agora acabou Cansei de chorar, cansei de sofrer Cansei de mendigar por esse falso amor Cansei de chorar, parei de ligar E vou me contentar que agora acabou Cansei de mendigar por esse falso amor Cansei de mendigar por esse falso amor E vou me contentar que agora acabou Obrigado meu amigo Rony Rocha Fafai Márcio agradece no fundo do coração Obrigado meu amigo velho Tamo junto Valeu meus irmãos Valeu meus irmãos